Polêmica para quê? Esse é o assunto de um workshop que vai acontecer aqui na Uefs nesta sexta. Para entender melhor um pouquinho dessa ideia, eu converso agora com o idealizador do workshop, o professor Lucas Nascimento. Olá, professor, obrigada por topar falar aqui com a gente. Primeiro, de onde surgiu essa ideia de falar de polêmica? Olha, polêmica é um tema das minhas pesquisas já há muitos anos, estão mais de 10 anos pesquisando polêmica. E nós temos aqui orientando-os de mestrado, doutorado, de iniciação científica, que tem pesquisado as mais diferentes polêmicas, sobretudo polêmicas envolvendo religião, LGBT, política. E o workshop é agora o momento de a gente poder, desses anos todos de experiência, poder contribuir para a sociedade em geral. Portanto, qualquer pessoa pode vir fazer, participar desse workshop para entender como é possível compreender as polêmicas e como construir um posicionamento melhor nelas. Para participar, precisa fazer algum tipo de inscrição? Precisa pagar algum valor? A inscrição é gratuita. Nós estamos pedindo apenas, se possível, que as pessoas tragam um quilo de alimento no credenciamento. E isso pode ser feito por um formulário, essa inscrição, que está na nossa página, arroba Dialógicos. Você pode ter lá acesso a esse formulário. Perfeito. Quando a gente fala de polêmica, eu acho que no cenário atual a gente leva muito para o lado da política, que foi algo recente que envolveram muitas polêmicas. O que dá para adiantar em relação a esse tema? O senhor vai falar mais no workshop, imagino, mas o que é preciso ficar atento? Essa ânsia de falar sobre tudo, de achar que sabe tudo, né? O que a gente deve prestar atenção nesse sentido? Então, a polêmica, ela requer que você se posicione. Seja de um lado ou de outro. Aquele que não se posiciona, acaba por vezes sendo tido como pior do que aqueles que são considerados inimigos. E o que é interessante? É que as pessoas estão se posicionando a todo tempo, entrando no jogo da polêmica. E isso, muitas vezes, acaba que as pessoas sofrem cancelamentos, acaba que, por vezes, as pessoas perdem emprego. Tantas consequências são dadas, e a gente tem visto aí, porque muitas dessas pessoas acabam se posicionando de maneira um tanto que ingênua, só entrando ali na discussão, no calor do momento, nós iremos falar de como as polêmicas podem, inclusive, destruir a vida de alguém, mas também como pessoas e empresas têm feito fortuna se aproveitando das polêmicas, promovendo certas polêmicas, instrumentalizando as polêmicas. Os políticos sabem fazer muito bem isso, como é que o presidente anterior conseguiu ganhar uma eleição, mobilizando várias polêmicas, criando polêmicas. Então, isso é importante da gente compreender. Importante, então, que você esteja conosco para poder, de alguma maneira, compreender como funciona esse jogo das polêmicas e saber se posicionar melhor. É um evento que vai acontecer aqui no módulo 1, na sexta, ele também vai ser transmitido online? De alguma forma, as pessoas que não puderem vir até aqui vão poder ter acesso? Olha, esse evento vai ser exclusivamente presencial. Então, nós já temos muitos inscritos. Eu acredito que ontem mesmo já tínhamos praticamente 70% das vagas já completas. Hoje, eu não sei, mas se você quiser, venha, se inscreva. E se, por acaso, não der tempo de se inscrever, venha, porque provavelmente a gente sempre encontra um lugarzinho ali para você nos acompanhar e participar dessa tarde de workshop. Então, vamos só lembrar que no módulo 1, a partir de que horário? Módulo 1, no auditório 2, a partir das 14 horas. Das 14 às 17, nós estaremos nesse workshop, que certamente vai ajudar muita gente a se posicionar melhor e a compreender tantas polêmicas que têm acontecido no Brasil. Muito obrigada. Conversei aqui com o professor idealizador do evento, Lucas Nascimento. Workshop Polêmica Pra Que? Que acontece nessa sexta aqui na Uefes. Que acontece nessa sexta aqui na Uefes.